Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer, vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, tenha fé em Deus Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer, vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, tenha fé em Deus Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer, vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, tenha fé em Deus Amém 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 Obrigado.